O que é o Rodrigo Falando? Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, onde nós estaremos encerrando aí a semana de vídeos neste domingo. Galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui como principal novidade o mapa EAA 4.6 que foi lançada na live de ontem no canal EAA Games. O trabalho do restanho está cada vez melhor, o mapa cresceu, tem aí mais de 300 cidades como vocês podem ver aqui no tamanho. Certo gente? E tiveram inúmeras mudanças em termos de adição de cidades, rotas, recursos, enfim. Vocês serão direcionados, galera, para o link que eu vou pôr aqui na descrição para a página oficial do EAA no Facebook, onde lá vocês vão ter acesso a log completa de todas as mudanças do mapa EAA. Beleza, pessoal? Quanto ao conjunto, galera, estou trazendo aqui hoje a Scania RJL Oficial versão 2.2.2. Ela que ainda não possui o advento das mangueiras realistas, estamos aguardando aí a atualização por parte do RJL. Ela que para funcionar, galera, tem um fixe que você coloca ele como prioridade acima do mod da Scania. Certo? Estou usando aqui também, pessoal, esse jogo de rodas aqui que chama de Green Reaper, que para ele ser ativado, você precisa do pack de rodas do Abastretas. Deixa eu colocar aqui na câmera zero para mostrar para vocês mais de perto aqui. Eita, vai devagar aqui que está parecendo um bug de bêbado. Oh, meu Deus do céu. Espera aí, galera. Deixa eu mudar a velocidade aqui. Pronto. Agora sim, ó. Vai, rapaziada, ó. Vai o detalhe das rodas, ó. É só ter o pack de rodas do Abastretas para poder ativar essas rodas aqui. Beleza, pessoal? O link vai estar na descrição aí para download para vocês também. Certo? No mais, galera, voltando aqui à câmera normal. Eu estou usando essa skin aqui que chama The Black Beast. É uma skin aí que funciona na cabine High Line e a Top Line da Scania. No mais, eu estou usando aqui, pessoal, por parte de acessórios, as DLCs das bandeiras, a Mighty Griffin. O pack de acessórios de cabine do Sizzle. Estou usando também aqui o mod de ronco escapamento aberto para Scania. Beleza, pessoal? Tudo que eu estou usando aqui, vocês terão à disposição de vocês na descrição do vídeo para download. E aqui, galera, estou usando aqui o pack de bitrem do JL Truck, versão 3.7, que foi novamente atualizado. Ele já tinha sido atualizado recentemente. E aí o JL Truck fez novas mudanças no pack e disponibilizou para download aí com essas modificações. Aqui eu estou usando as rodas do Strike Gameplay, como sempre. E aqui, pessoal, esse bitrem de carvão, foi uma das mudanças que o JL Truck fez. Ele refez a organização dos sacos de carvão, a amarração e também a textura dos sacos. Beleza? Vocês vão ser direcionados para o canal dele lá para fazer o download. Aí já dá aquela moral lá para o JL Truck que ele merece. Beleza, galera? Bom, partindo para a viagem, pessoal, a gente vai sair aqui de Ariquemes com destino a Rio Negro. É uma viagem muito longa, tem mais de 2.900 quilômetros e aí eu vou tocar um trecho dessa viagem para vocês. Beleza, galera? A carga pesa 62 toneladas e a gente vai sair aqui na terça-feira, 9h22 da manhã. Pau na máquina! Aqui, galera, saindo dessa empresa, já tem uma das novidades do mapa EAA aqui, ó. Portões automáticos nas empresas. Tem um semáforo ali na frente, rapaziada. Então, o trânsito está meio que intenso, né? E aqui, como sempre, o tráfego do Euro Truck só tem foginha. Não deixa a gente passar. Vamos que vamos, rapaziada. Olha aí o ponto, então, ó. Não está como não mapeado. Fala aí. Como sempre, rapaziada, começando o vídeo e deixando o meu salve aí. Para todos os inscritos e seguidores do canal Rodrigo Araújo Gameplay. Canal que está próximo, bem próximo agora de atingir a marca dos 3K aí, pessoal. Como sempre, isso daí é mérito de todos vocês inscritos que apoiam o trabalho do canal Rodrigo Araújo Gameplay e segue o nosso trabalho aí. Então, galera, falando em 3K do canal, eu já divulguei isso no vídeo que eu publiquei aí na sexta-feira. E agora eu vou atualizar vocês, beleza? Então, rapaziada, é o seguinte. Sobre o mod dos 3K, infelizmente, pessoal, o mod tem muita coisa que vai precisar ser refeita. E aí, por consequência disso, o atraso que eu havia mencionado aí no vídeo de sexta-feira, o atraso vai acabar sendo aí bem maior do que o esperado, pessoal. Então, eu peço aí a compreensão de todos vocês. E fiquem no aguardo aí, que o mod vai demorar, vai atrasar, mas vai sair no padrão que os inscritos do canal Rodrigo Araújo Gameplay merecem. Beleza, galera? Como sempre, imprevistos acontecem, pessoal. Então, vamos aguardar aí. Faz desculpa aí, tiozão. Foi mal, hein? Deixei o caminhão cair muito aqui pro lado da faixa da direita. Olha que toque, rapaziada. Show de bola. Mais uma vez aí, agradecendo ao Roberto Restanha aí, por fornecer mais essa atualização do mapa EAA aí. E sem dúvida, dentre os mapas free, é o melhor de todos aí. É líder. Disparado na preferência do pessoal que joga o Oro Truck. Trabalho de primeiríssima qualidade, como sempre, pessoal. Mandar aí também um salve pro JL Truck, que, como sempre, usa de toda a sua competência e profissionalismo pra proporcionar pra todos nós aí o melhor pack de bitrem free do ETS2. Não tem pra ninguém, pessoal. O JL Truck, nesse quesito, é imbatível. Dentre os mod free, esse aqui é... É o Pelé, mano. É o Pelé dos bitrems daqui, cara. Show de bola. E lá, vamos nós, a R620 aqui na pressão. Puxando as 62 toneladas, rapaziada. Puxando as 62 toneladas, rapaziada. Queria comentar aí, pessoal. Ontem, sexta-feira, teve uma live muito especial no Facebook aí. Comemorando o um ano de existência do projeto do mapa RC Brasil Conexão Amazônia. E nessa live, pessoal, teve uma notícia aí. Ó, nota 10. A rapaziada que não viu a live que tem o mapa RC Brasil, dia 15 de julho, já tá com a data anunciada, vai sair aí a versão 1.2 do mapa RC Brasil. E de acordo com o que foi noticiado na live, vai ser a maior atualização de mapa pago já feita no ETS 2. Negócio vai ser praticamente, pessoal, um mapa novo. Porque vai entrar muita coisa nova no mapa que não dá nem pra listar de tanta coisa que tem. Então, rapaziada que curte aí o mapa RC Brasil, aguarde ansiosamente aí o dia 15 de julho, porque promete, viu? Mandar aí o meu abraço aí pra toda a equipe RC Team. O Júnior, o Vitor, o Edson e toda a galera aí da equipe RC Team. O Júnior, o Vitor, o Vitor, o Vitor... Se inscreva no canal. E aí, galera, ó, pra vocês curtirem aí. Dá um close no rodão. E olha o tamanho da criança que nós estamos arrastando, ó. Vai vendo. Vai vendo só se é brincadeira. Vai vendo só se é brincadeira. Vai vendo o caminhão. Cê é louco, hein? Inclinaçãozinha. O bagulho já fica louco, hein? É 62 toneladas, né, galera? Vai vendo. Tá esperando aí, rapaziada, a gente encontrar um lugar legal pra gente estacionar aí. Pra gente encerrar mais uma gameplay aqui no canal, pra assim o vídeo não ficar muito comprido aí, né? Estamos chegando aqui, pessoal. Então, a cidade de Xiparaná. Ó, campinho do source site aqui do lado, ó. Ximari, hein? Vai vendo se o negócio não é chique. Vamos encostar aqui, galera, nessa empresa. Deixa eu dar a prisão passar aqui. Vamos dar um salve aqui pro guarinho da... Da guarita. Fazer aquela voltinha esperta aqui pra gente parar o bitrem. Então... Vixe Maria, vai se balendo. O negócio é top demais. Opa! Olha a nós fazendo... Fazendo asneira já, ó. Quem manda querer dar uma de bonzão, querer parar de trem retinha, é esse que dá. Vamos encostar aqui mesmo, pra nós não fazer bobagem, sabe? Prontinho, rapaziada. Encostamos aqui o nosso conjunto. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se você gostou realmente, deixa aquele like aí pra dar aquela força pra gente. Compartilhe o vídeo, siga as nossas redes sociais. Lembrando mais uma vez que todos os links para download estarão na descrição do vídeo. Tranquilo, galera? Um bom domingo pra todos vocês. E até a próxima semana aí, com mais vídeos aqui no canal Rodrigo Araújo Gameplay. É nóis! Fui!